A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um homem de 35 anos. 35? Como é que se chama? Vem das Caldas. E como é que se chama? Se chama-se António. António. Eh? António. Recitar, Mentre é freddo L'abalirio Non so più Quello che dico E quel che faccio Eppure dopo Eppure 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 Isto é do que? Fantasma? É fantasma? Interpretação, não? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Número A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o que é ótimo, que é ótimo. É o que é ótimo, que é ótimo, que é ótimo. É ótimo, que é ótimo.